Juscelino Kubitschek foi empossado como presidente do Brasil no dia 31 de janeiro de 1956. Mas para que isso acontecesse, houve momentos de tensão institucional nos meses anteriores. A posse só foi garantida após o general Henrique Teixeira Lott impedir uma tentativa de golpe no final de 1955, em um episódio que ficou conhecido como o Movimento 11 de Novembro, ou o Golpe Preventivo. Os antecedentes dessa tentativa de golpe estão enraizados na crise política que o Brasil enfrentou no segundo governo de Getúlio Vargas. Agora eleito pelas urnas. Após o suicídio de Vargas, em 1954, a situação se agravou. Café Filho, vice de Vargas, assumiu a presidência em agosto de 1954. Juscelino foi eleito presidente da República em 3 de outubro de 1955, com 35,68% dos votos válidos. A menor votação até então de todos os presidentes eleitos, a partir de 1945.